Bem-vindos a um novo vídeo, bom dia, boa noite, boa tarde! Estamos na Pantera, né amor? Isso é! E a missão? A missão? A missão é ir para Itapentininga para fazer transformação no nosso frigobar em 12 volts É isso aí, ele está preso aqui, está na caixa a nossa casinha ali Vamos testar já para ver se não abre nada mais A gente já abriu o armário, a gente já arrumou já colocou trava de segurança e é assim que a gente vai testando, na prática mesmo Então vai ser a transformação do motor Vamos atrás da borracha da Iveco da porta traseira, que é muito difícil de achar então tem que ser uma adaptação O que mais você vai fazer? Procurar quem instala instufilme e alarme O que mais? É... Cano, talvez se der tempo achar um cano para a gente ver a base do pé da mesa A gente quer fazer aquela mesa que gira e faz assim Então, vamos ver se acha essa base aí ver se cano está difícil de deixar quando acha a base nossa luva não acha o cano Então, o que mais? É um cano que antigamente usava para água um cano metálico tipo aqueles cano de... conduíte de metal eletroduto de metal só que tem que ser mais grosso com a parede mais forte estamos buscando, é igual a essenteagem Então, partiu Sarapuí e Tapetininga Ah, lembramos aqui ó na volta tem que passar no tapeceiro para buscar os sofás estão prontos já mandamos revestir é ali ó, espuma do sofá barra baú então na volta tem que pegar no tapeceiro que é por aqui ó gente, estou tão feliz de ver a casinha aqui ó quase pronta e o sonho nosso era ter um motorhome uma casinha assim e principalmente aqui ó dar cabine, olhar para trás sem enxergar a casinha é a coisa mais delícia né amor? estamos curtindo muito até uma viagem aqui de 30km está sendo gostoso para nós já dá para curtir os bancos novos o apoio do braço o banco que o porqueria eu vou ter que dirigir gente porque esse banco aqui tem uma coisa especial tem um encosto no parque regulagem elétrica é então gente, será que eu dou conta? vou tentar dirigir o maior que for eu para dirigir logo a Iveco eu preciso testar, aprender primeiro porque muda tudo aqui o câmbio até o pedal ali é diferente da track é tudo diferente é um caminhão praticamente então segura aí vamos ver se nesse vídeo eu pego no final não sei mas um dia eu vou pegar não sei se é desse ou no outro mas é bom paciência comigo tá? olha isso aí olha gente a casinha que linda eita que caiu tudo aqui mas dessa vez não é armário esse encosto aqui ó eu não sei porque está caindo aqui o amor já colou tentou colar e fixar ontem mas aí ó acabou de cair de novo e amor vai ter que arrumar esse banco aí o encosto que não está segurando e a lente está suja você tentou colar como está as colas? vou colocar o PU aí não amor mas PU não cola não tem que ser uma cola de contato hein? talvez vamos tentar com a cola de contato porque ele fica muito solto tá vendo? vamos ter que arrumar esse banco lembramos agora do principal a gente vai ter que balancear o pneu e alinhar também que ele está puxando um pouquinho então alinhamento e balançamento depois que deixar o frigobar lá para fazer a troca do motor tá puxando muito? não, tá puxando um pouquinho só ai, tá puxando bastante segura aí firme vai caindo bem devagarzinho para não ter já vi que essa travinha de silicone azul não é boa vou substituir pela pretinha que nós compramos aquela pretinha lá que é melhor ela fica quase abrindo a gaveta ela estica daqui a pouco ela rompe então antes que isso aconteça eu já troco tá vendo que fica um vão abrindo estamos quase chegando na refrigeração para trocar o motor olha só que dia lindo graças a Deus para a chuva porque a gente está sem borracha ainda podia ter uma entrada de água então deu tudo certo primeira parada estamos quase pronto primeira parada concluída com sucesso o amor deixou um motorzinho um coolerzinho deixou ali o frigobar novinho e agora partiu fazer alinhamento e balanceamento que é um quilômetro daqui como o pneu estava muito cheio lá para alinhar balancear viemos aqui para ver trava borracha alarme para ver tudo gente isso filme tomara que dê certo resolver tudo no lugar só que daí já facilita né o amor está vendo acho que a borracha lá da porta traseira ali enquanto isso o amor está se entendendo com o MPPT como está o controlador aí então não sei tem hora que marcar zero na placa mas está com o sol correndo então pode ser aquele defeito na placa amor mostra aí filma aí para o pessoal ver olha está filmando está vendo marca zero em tudo tem hora não dá para ver olha olha bateria 100% 20.8 volts 0.1 ampere está dando 0.1 ampere amor será que é alguma ligação errada ou um defeito na placa? não sei bom galera sem condição aqui ó borracha 800 reais guarnição 250 250 aqui isso filme não 160 280 isso filme o alarme 250 alarme você vai tentar fazer com a ajuda do Marcelo se der mas o alarme não está claro não é vamos ver é borracha sem condição pode ir pode ir pode ir então a gente vai no chaveiro Gil peraí que a moto aqui ó para ver se ele arruma essa trava da porta e depois alinhar e balancear e agora essa borracha segue na dificuldade de achar borracha desde São Paulo aí mais de mês que a gente está procurando e não acho pode ir amor e as placas estão carregadas 100% e está aquele zerado lá é normal Marcelo falou porque a gente não está usando nem geladeira está tudo desligado então não está consumindo por isso que está lá batendo zerado no final então ela está 100% carregadíssima então se eu tiver mais uma bateria dá para carregar mais uma e ter armazenado três o que você acha é aqui mesmo então pensa se eu tenho duas baterias de 105 se eu tiver mais uma de 105 que é a terceira as duas estão carregadas então eu posso ter carregado uma terceira né para ter energia estocada né o que você acha depois a gente pensa nesse é morro em tapetinho está parecendo Minas tem gente tem os morros aqui que vocês não percebem mas ó tem os morrinhos aqui viu aí galera o chaveiro aqui ele vai mexer para a gente depois do almoço uma e meia a gente retorna vamos tentar voltar no pneu para fazer alinhamento para lanciamento lá agora tomara que dê voltando lá para ver se faz alinhamento e balanceamento prioridade é pneu e trava depois a gente vence o filme, alarme e o resto viajar e para lugares onde ainda não conheci me encontrar ver tudo que não aprendi eu sei ter fé força e perseverança acreditar no sonho ainda como uma criança compreender que a vida é uma grande escola que sacrifício já faz parte da vitória real compreender que tudo tem a sua hora final feliz não depende só de agora vem, vem feito alinhamento e balanceamento aqui próxima parada no chaveiro enquanto isso o amor vai o que você vai fazer amor? você vai tentar soltar a porta ou vai pôr a porta? soltar aqui o acabamento enquanto isso né porque vai ter que tirar tudo isso daí para arrumar né vai e depois temos que fixar isso aqui de novo porque está caindo do banco bom já estamos aqui no chaveiro chaveiro Gilson aqui em Tapitininga o amorzinho está aqui na sala e nós estamos mexendo nessa porta aqui ó que é a porta lateral que nunca trancou a chave vira mas não tranca e a gente está descobrindo que é aqui estamos com os profissionais aqui porque nós não conseguimos descobrir eu tentei desmontar mas aparentemente estava tudo em ordem só que ela não virava a chave não fazia a tranca funcionar então vamos ver o que vai rolar já desmontou está fazendo os testes está limpando a peça que estava bem suja vamos ver como é que vai ser finalmente agora sim temos a trava a porta funcionando o chaveiro top aqui né amor agora nós vamos correr atrás da borracha gente a saga da borracha continua vamos ver se acha ali na glitter vidros vamos que vamos ai galera a gaveta abriu todo mundo erra né amor eu errei eu achei pois é eu julguei mal aquela azulzinha no fim ela estava melhor que as duas pretinhas aqui ó uma desgraça aqui não segurou ai B.O. pior que é é caro essas travinhas viu gente cada uma é vinte e pouco mais o pré ai vou ter que comprar outra daquela porque eu acabei estragando né a não ser que eu colhe com cola de contato amor cola de contato mas é uma dupla face que vem nessa ó só que é bem fraca ela vem com dupla face 3M só que soltou só que soltou eu coloquei duas da preta e não deu uma da azul poxa magoei galera agora amor vai tentar ali ó adaptar uma borracha é da Ducato? é ah é borracha por metro? tentar adaptar ali na borracha a velha está bem ruim ver se resolve o problema de entrar água né tomara que dá certo 300 reais ali para arrumar essa borracha vamos ver se dá certo aí gente finalizou a borracha do porta-malas 6,60m 297 vamos ver se agora resolveu tomara que não entra mais água vamos fechar aqui já é noite pós 7 horas e partiu então voltar para Pui ufa borracha resolvida na teoria vamos provar na prática tacar umas águas e entra mas parece que ficou bom ó legal gente vamos provar o famoso bolinho de frango e tapetinho a terra do bolinho de frango que não é coxinha e vocês vão ver porque qual é a diferença vamos ver se a gente acha se está perto primeiro né chegamos gente aqui nessa pracinha bora então provar o bolinho de frango eu vi uma delícia já provamos aqui gente me lembrou muito uma polenta frita com frango muito bom é com farinha de milho delícia ó tops quem que já provou comenta aí pra nós teoria quente adeus verde quente e tromba e até já O que é isso?